Coração, todo mal, combater, chegar, o rei, sua constelação, sempre a me proteger, supera a dor e a força. Quantos álbuns praticamente o André já vendeu? O André, quantos álbuns já vendeu, o André? O meio da minha lua. Carol teve uma contagem, faz um tempo aí, um milhão e... uma coisa assim, um milhão e quatrocento, mais ou menos. Até o outro, né? O começo da carreira de 90 e, teorias, até o outro. Tem banda que vende um milhão e um disco, com uma música. Mas toma aí, toma aí. Sim, a Liz of Life foi uma composição minha, fiz no piano, a música toda no piano, e ela virou Dona É. Ah, é? Bom, beleza. E aí a gente... Toma, Toma! Passei na banda, né, a versão do piano, a gente fez o arranjo dos ondes e faz a composição minha. Então, vamos fazer de novo aí, em homenagem a vocês. O tempo tá estourado, acho que a gente... Canta Bezerra! Bezerra! Cara, Bezerra, eu gostaria de cantar mais. Se Bezerra, cantar Bezerra, tem que filmar uma onda. E como nós estamos com vocês, vamos fazer então... Fazer de novo isso aqui, ó... Aí vocês cantam comigo, por favor? Eu me remana vocês, vamos lá. Passei na... 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 Quebrar o poder em sua conservação Sempre há de proteger Supera a dor e dá forças pra lutar Pega dos fantasies e desfrutar e avistar Outras casas e um coração sonhador e queira roubar Sempre há, em reino das estrelas Sempre há, nada atendeu Sempre há, unidos por sua força Sempre há, é a luz até vencer Sempre há, é a luz Sempre há, é a luz E agora eu vou lá tomar uma água e a gente se der tempo aqui para o evento e tal, atender algumas pessoas, pegar foto, assinar o que vocês precisarem, tá bom? Obrigado, Leandro, coração, que a gente vai dar uma palma nessa sessão aqui na casa. E agora eu vou lá tomar uma palma nessa sessão aqui na casa. Obrigado, galera.